Fala galera, mais um vídeo pro canal, Renumbuguinhos falando, jogando com os inscritos aí, fala aí rapaziada Calma aí, é capaz de gritar, porra Opa Caramba, tem outras pessoas, vai Vai Aí, eu tenho que comer aqui no quadradinho, que eu sou vida louca, tá ligado? Eu vou passar meu zon no grilo Ih, botou de noite, mano? É, loucão, esse louco, essa peste aí Tem um cara botando de mim, mano Ai, revista Ô grilo, grilo, quero ver você ganhar, grilo Aí vai ganhar não, vou rodar ele Ah, então vocês são ladrão, né? Apostaram no grilo Vocês são sujos Caralho, de noite, mano É, ué, não quer fazer faca de peste? Vamo lá, caralho Fudeu Tá, porra, tem nego pra caralho aqui, mano A gente não fez essa, que eu dei rage Sai, grilo Caralho Olha só como é que ele é um filho da puta Porra Eu vou bater, não quero saber Ai, viado Quase peguei Essa aqui é ela, ó Ai, os caras não tá de zoeira A gente fez, eu acho Essa, cara A gente fez Essa é aquela Sai, grilo Filha da puta, meu carro travou aqui Vai, que assim Empurra mais, engraçado Foi o I, mano Olha os caras empurrando Ai, não dá Ai, cara, não tem paciência de lento, não Não tem paciência de lento Não tem paciência de lento Não tem paciência de lento Vai, vai Vai, mano Olha lá, olha lá Olha os pés empurrando já aqui, ó Oh, caralho Oh, mano de filha da puta Oh, caralho Olha o carro 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 Eu só quero pegar esse checkpoint, diabo Pô, eu quero ver, não é passar lá nos pneus, mano Mano, tá fendido Ah, pneu, não Tem uma gradinha que tá invisível Pra quem passar Que filha da puta, mano Pô, esses caras só empurra, mano Eu quero empurrar, mano Esses monte de filha da puta Ah, mano, tá aí na frente do checkpoint Eu vi mesmo Ah, é obscura Ah, quem tá primeiro, cara Ah, mano, não vou parar Ah, já vai dar rende, ô Ah, pô, essa corrida aqui é porra Caralho, cara Eu tô em último, cara Filho do mal Puta Você não falou que ia rodar o grilo? Eu vou rodar ele, calma O grilo já tá aqui na frente, cara Você vai te cair aqui O grilo já tá aqui na frente Ó, já não tô mais em último Vou bater aqui no VH Que ele é lixo Cheia louca a chueira Aí, já caíram A natureza marca vocês, vai Ai, caralho Ai, caralho Ai, caralho Ai, caralho Ai, caralho Ai, caralho Eu caí Esse VH aí Mano, eu já fiz esse skill test inteiro É difícil A gente já fez essa, Weasley Porra Já tô aqui no grilo Já tô comendo ele aqui Ai, que delícia Que grilo? Tá te comendo aí, grilo Sai fora Sai fora Sai fora Sai fora Ai, não, chegou o banquinho do diabo Ai, porra Eu tava sofrendo Eu tava sofrendo Eu já tô chegando no grilo aqui, cara O grilo é fraco Ai, caralho Coceirinha na perna Mas que eu não tô vendo Ai O grilo saiu na minha frente e já tô aqui nele Eu tô em nono, mano, eu tô em nono Na puta, mano Caralho Calma, grilo Já vou te rodar Aí, já tô no grilo aqui, ó Ai, que desgraça Tá aqui já Ah, não, mano Cai Calma Ih, chegou a parte que eu fico puto A grade Ai, o grilo morreu Chegou a parte que... Ai, ó Sai, grilo Que ela nem caô Isso, vai na minha frente Vai, vai gostoso É bicha É bicha Ih, esses cara aí, ó Vai gostoso Ih Que delícia, cara Ui, que tesão Ah, qual é, cara? Ah, eu tô... Ah, eu vou começar a dar o rage E calma A grade, cara Ô, Wesley, a grade, ô filho da puta Nossa, eu tô aqui Eu tô vendo todo mundo cair Porra, que foda É bicha Que tá em último O Wesley aposta Não, velho Não, o Wesley tá aqui em terceiro Não, o Wesley tá aqui em terceiro Quem tá em último é o Rebun Que... Que... Ah, vai tomar no cu, mano Ah, que aí? Fale o que? Esse grito do mundo Ah, não dá, mano Essa corrida dá foda Não, não dá, velho Esse bagulho fica atrapalhando Mano, o grilo tá com o Fanto personalizado, que ele é um merda Eu também tô lá Sai fora, grilo, pau no cu Sai fora, grilo, pau no cu Ai, ah, me fundi aí Ai, ah, me fundi aí Ai, vai ficar 20 minutos nas corridas aqui Ai, já até amanheceu, mano Essa placa aqui tá de zoeira, mano Carragio Pô, eu acho... Ah, ô, ô Eu acho que os moleques não conseguem nem pegar o que eu achei em fora Ah, mano, tá de zoeira, né, mano Ah, vai tomar no cu, mano Filha da puta Caralho Caralho Ah, ó o respawn Começou o respawn bugar Ah, velho, aí Rodou a grilo Isso Rodou a grilo Caiu Caiu o grilo, vai Caiu a boca Ó o x-grilo, você vai cair Cai Cai De macumbeiro, mano Eita Ó o que... Ah, qual é o bagulho me empurrando nós, grilo Eu vou te empurrar também Vai, cai Vai Vai Olha lá Se fodeu Dentro dele Você tá me invisível Ah, o bagulho tá me dando respawn no ruim Porque eu tô aqui Olha só, grilo Olha só, grilo Oi O bagulho tá dando respawn aqui Passou não É porque tem... Tá começando a chegar muita gente aí, velho Começando a... Ah, co, é Fudeu essa pior parte que tem As plaquinhas? Não, cara É essa grade maldita Aí quando chega lá na frente Aí é um cara que passou, hein Eu vou rodar ele Ó, cheguei Roda, roda, roda Roda, roda Roda, roda Mano, o pneuzinho é impossível Passar a terra, porra Minha terra Passei Calma 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 Ai, caí Passei, porra Calma, grilo Vou comer você já já Mano, eu não consigo passar daquela parte daqueles babu, eu Como assim? Qual, do gol? Quer escravar o microfone embaixo? Não, do gol eu consigo, mas depois do gol Caralho, mano Mostra o que eu... o que eu... o que eu... a mão faço, velho Por que tu não passou? Então, piada, mano, é fácil, velho Tá, brito, 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 brito Brito, brito Vou te rodar, hein Mano, fica na sua Far gracinha na minha frente não, hein Graça Joga na disciplina, sem buzinar Que eu vou bater no teu ar Cai, mano Ó, ó, tá buzinando Ó Olha o abuso O abuso Abuso. Você passou, Grilo? Ô, Grilo, porque tu não mudou teu nome pra Grilo? Ia ficar maneiro. Tá, pra dizer Grilo, pô. Eu tô em sétimo, mano. Pensa um cara ruim, cara. Que filha da puta, mano. Grilo, tô chegando. Ah, vai tomar no seu cu, porra. Pô, eu tava na moralzinha, o Chivite zoou eu, mano. Não, é esquina azul, porra. Isso, vocês voltaram. Já tô chegando pra bater em vocês. Cheguei. Ah, vai tomar no seu cu, mano. Vai, vou bater no Grilo. Buf, toma. Ai, te ajudei, cuzão. A vitória é minha, tá? Ou será que não? Sai, maloqueiro, sai. Passei no brilho. Ô, Grilo, sai daí, cara. Grilo não, brito. Sai daí, já deu ruim já. Sai não, sai não. Fica aí, velho. Vai, vai, vai. Vamos bater nele. Ah, o brito conseguiu, eu não acredito nisso. Ih, também consegui. Ih, não consegui não. Ele vai errar, ele vai errar. Ele vai, cara, ele arrumou. Ele vai, cara, ele arrumou. Macumbero, burro, burro, burro. Morreu. Vai errar. Burro, burro. Ah, que filha da puta. Ele vai bater, cara. Ah, não. Não, não, não. Na disciplina, hein, Grilo. Na disciplina. É, porra. Na disciplina, porra. Que disciplina, porra. Que disciplina que é, ô. Ah, eu vou, não, não. Deixa eu voltar pra bater nele. Deixa eu voltar pra bater nele. Calma aí, eu vou vir com tudo. Ah, não roda, não. Ele deixou nem eu chegar. Ah, não, vou lá. Vou sair desse negócio. Já, vai. Eu tô dois minutos já, mano. Eu vou sair dessa porra. Vai, não. Tem nove minutos indo. Mano, eu só passei essa porra a pé. Ainda caí sozinho, bê. A pé, tá GTA? Pô, é. Esse pneu é mal colocado, fi. O ponto não é largo assim, não. Não, mas eu pus isso porque ele colocou a moto GTA. Pra todo mundo ficar matando todo mundo e fica difícil. A sorte que não tá GTA, né? Vai. Ah, mano, eu vou sair, então. Vai, não. Sai, não, pô. Ih, Grilo. Tem um cara aqui. Caralho, não tô conseguindo passar. Caralho, não tô conseguindo passar da parte da gradinha, mano. Que merda, véi. É a pior parte. Vai ganhar de novo, mano. O Brito não vai ganhar, não, cara. Nossa, véi. Na moral, ô. Esse carro branco aí, o que tá, que chegou aí, é pra gente ter chegado há muito tempo. Ele ficou meio porra. Ali não ficava o ponto de interrogação. Cara, não tem, cara. O ponto, ele não fica com as quatro rodas aqui nem fudendo. Fica assim. Fica assim. Chico, mas você tem que ir bem devagar. Então, pô, aquela hora tava devagar, o Brito se bateu em mim, pô. Grilo. Pô, passar assim vai ser foda. Se o pneu escapar, você vai acelerando e dobrando pra um lado e pro outro. O carro do Grilo tem mais tração, porque é mais personalizado. Ah, o outro passando com as quatro rodas aqui. Olha aqui, o Grilo, olha pra trás. Fica parado, fica parado, fica parado. Pô, esse cara, ao invés de dar um tapa aqui. Caralho, mano. Não passa quando você chegar aí, Grilo, não vai chegar. Essa gradilha não é difícil isso aqui. Não vai chegar não, Grilo. Já fiz isso. Não vai, o carro não vai. Eu já fiz isso também. Eu tô chegando aí também, ó. Não chega não. Ai, quase consegui passar, na moral. Quem apostou no Grilo aí? Eu vou bater nele, cara. Mano, eu só ganho com o The Ride, mano. Vocês vão perder dinheiro. Vai, vai, só um pouquinho. Vai, vai. Por que não tinha uma coisa difícil? Eu tô te empurrando, hein, Grilo. Eu sou viado. Mesmo assim, tu não vai, chifrudo. Caralho, vai, desgraçado. Ae, tirei. Agora me tira daqui, o viado. Se eu cair, eu saio da coisa. Ae, passei. Ah, não, passei não. Ai, me dá um tapa aqui, meu Deus. Ajuda o maluco que tá doente. Ajuda... Volta aqui, filha da puta ingrato. Ae, passei. Vai, isso acabou. Tem uma coisa pra falar. Grilo só passou por causa de mim. Desgraçado, ingrato. Você também só passou por causa de mim. Mentira, tu não me deu um tapa. Eu não passei por causa do viado. Fica da puta, bateu em mim. Matar ele agora. Ai, ele terminou. Ladrão. Ladrão. Caramba, mano. Eu tô na gradinha ainda. Só pra você perceber, é uma dificuldade. Ladrão. Assim é fácil. Vamos lá. VH. VH. Oi. Essa grade é chave. É só sair devagar, mano. Você tem que entender também, hein? Passei, porra. Você tem que entender também, que naquele cantinho lá da direita, ou da esquerda, da gradinha, ele não tem física. Ai, cara, que porradão. Quem tá no pneu? Quem tá lá no pneu? Ah, menti. Aquela parte de pneu também, mano. Nossa senhora. É difícil, cara. É ali a forma, mano. Só passa com a gente. Ajuda. É, mano. Não deu sorte, na moral. Deu sorte não. Sou bicho vindo. Eu ia ganhar na sua frente. Vou acabar. Ô, filha da puta, eu vou te empurrar agora, Nazaré, mano. Bom, galera, deixa o like aí e se inscreva. É isso aí. Valeu.